Meio dia e trinta e dois minutos de volta com o Jornal do Meio Dia para falar da forte chuva do fim da tarde de ontem em Blumenau que voltou a provocar estragos na cidade. O temporal atingiu desta vez o bairro Velha, onde choveu em quatro horas o esperado para metade de todo este mês de janeiro. Eu e o Lucas Fernandes estivemos na região agora há pouco. As ruas se transformaram em ribeirões, moradores registraram vários pontos de alagamento, todos eles no bairro Velha. Foi aqui que a defesa civil de Blumenau foi chamada para verificar os diversos lugares onde houve deslizamentos de terra. Alguns deles obstruíram parte da estrada. E assim ficou esta rua também, essa daqui é Rodolfo Bretzky, que é uma transversal da Franz Miller. houve aqui o desabamento aqui de toda esta terra aqui, ao lado de uma residência, tudo veio para aqui no meio da rua. E justamente aqui neste ponto onde nós estamos tinha um carro estacionado, um palho que teve perda total. O pessoal já retirou o veículo daqui para levar para um outro lugar, mas um carro ficou aqui embaixo e o pessoal teve trabalho até para fazer a remoção do carro. Né, Ivan? Vocês até ajudaram a tirar o carro aqui de baixo, né? Estraga o total, né? Perca total. A gente tirou, era meia noite e meia o carro daqui para desobstruir a via aí. Perca total. E aqui na frente tinha mais um carro, também foi atingido? Outro carro estava ali do lado de cima, daí não chegou a cair o outro. Ficou pendurado, mas não caiu. Todo mundo ficou assustado aí também, muita água, né? Muita chuva, demais. Nesta outra rua, parte do barranco cedeu. A terra bloqueou o acesso da garagem e, por muito pouco, não atingiu uma casa. Fazia dez minutos que eu tinha colocado o carro na garagem. Fazia dez minutos que eu tinha vindo do serviço e passado por aqui. Caiu tudo de uma vez só ou veio caindo aos pouquinhos? Ah, caiu, veio quase tudo de uma vez só. Aqui onde nós estamos é a rua Emel Velmot e tem muita água ainda correndo do morro. Água que vem das nascentes, as grelhas ali das bocas de lobo, reveradas, uma tubulação que acaba não suportando também tanta água. Veja aqui, ó, a correnteza. Isso aqui é tudo água que vem descendo lá do alto do morro e vai embora aqui, ó, pela rua inteira. Olha só. E aí acaba formando aqui um verdadeiro riacho ao longo desta rua. De acordo com a Defesa Civil, choveu aqui oitenta milímetros em apenas quatro horas. Isso representa oitocentos litros de água por metro quadrado. Isso é metade da chuva esperada para o mês inteiro. A chuva chegou a entrar em seu estágio considerado forte depois que atingiu vinte e cinco milímetros de acumulado em apenas quinze minutos. Foi muita água por aqui num curto espaço de tempo. A gente teve nessa noite aí dez chamados, né, dez registros de ocorrências, todos eles caracterizados por deslizamentos, né. É, semana passada tivemos um bem intenso na região sul do município, agora outro aqui. O que nos alenta, o que é bom é que não tivemos nenhum ferido, não tivemos relato de nenhum machucado. A gente pede que a comunidade fique atenta, né. A gente vem aí com mais de duzentos minutos de chuva em questão de dez dias. Ou seja, o solo, ele tá muito saturado. Nós já ultrapassamos a chuva média esperada para o mês. E qualquer chuva a partir de agora pode causar algum tipo de problema. Por isso que a gente pede para a comunidade ficar atenta. Qualquer problema que ela note, ela saia de casa e já entra em contato conosco pelo telefone 199 para que a gente possa fazer a vistoria e dar os encaminhamentos necessários para que a gente não tenha nenhum ferido, nenhum dano maior, né, principalmente de vidas humanas. É, quem mora no bairro da Velha se assustou ali do loteamento de Gerasol em frente ao colégio Cílio D, que houve o alagamento total ali da rua também. Realmente foi uma chuva muito forte. Você vê o estrago que causou nessa linha. Ainda foi menos que aquilo que causou lá na região da Rui Barbosa, que a gente mostrou aí na semana passada, provocando estragos. Mas enfim, a comunidade ficou preocupada. Bom, bem lembrado, telefone da Defesa Civil para alguma emergência, 199. Bom, e agora a gente vai mostrar mais algumas participações dos nossos telespectadores que também registraram a chuva e os transtornos de ontem à tarde. Vamos ver aqui na tela, então, a José Reuter no Ristof, o Ademar, que mandou aí mais uma imagem aí para a gente, mostrando aí a quantidade de água aí, formando correnteza na rua aí, inundando bastante coisa aí na região do Ristof, né, Alexandre? Na José Reuter. Essa dali é nas proximidades lá daquela caixa da água do Samai, né? O Jackson, na rua Lourenço Mafra, segundo ele ali, o Ribeirão transbordou. Vamos ver como é que ficou a Lourenço Mafra. Olha lá o fundo lá, a caixa da água do Samai. É praticamente ali naquela mesma região que nós mostramos agora há pouco. E você vê ali um morador caminhando ali com água batendo no joelho, né? Então, realmente, o pessoal ficou muito assustado também nessa comunidade. É, o Cleito também, então, mostrou a rua Lourenço Mafra. Já foi solicitado para a Prefeitura fazer o desassoreamento do Ribeirão, mas até agora nada. E esse é o terceiro ano seguido de enxurradas aqui nessa rua. Mais um vídeo para a gente, mostrando aí bastante água também, né? É tanta água que a boca de louvo acaba não dando conta. Mas o que a gente percebe também, lógico que a Prefeitura tem que fazer o desassoreamento ali dos Ribeirões, é importante, tem muito entulho ainda. Qualquer chuvinha vai provocar um estrago muito maior que esse aqui que a gente está mostrando também. Mas a comunidade também tem que fazer a sua parte. A gente viu muita garrafa pet jogada pelo chão, muita sujeira. É que os próprios moradores acabam contribuindo com isso também. Pois é, e a Ana Maria mandou para a gente a região da Velha Central, aí novamente também com água, bastante na região, aí as motos e carros ainda andando. A gente sempre fala aqui no Jornal do Meio Dia que tem que ter cuidado na hora que for dirigir nesses locais. Muitas vezes pode ter buraco na rua aí, já formado aí por causa de outra chuva no asfalto, e é bastante perigoso. Então é melhor deixar passar a água, né? Baixar um pouco para não correr nenhum risco aí de algum acidente até mais feio, né? É isso aí. Também, Solange, me mostra como é que está a situação do Ristof, como foi ontem lá na Velha. Teve que fazer ali uma portinha para a água não entrar na casa, olha ali o terreno dela, olha só. A água simplesmente invadiu ali o terreno da casa, né? E aí, e veio formando ali um riacho, né? Olha só a correnteza passando ali, rente a parede da casa dela. Então é de se preocupar, né? Porque o Ribeirão transbordou, a água vem com muita força, as pessoas tentam sair de casa para ver o que está acontecendo, porque muita gente fica apreensiva, né? Diante de um cenário como esse aí. Mas olha, chama atenção para a correnteza desta água invadindo o terreno dela. Então essa é a situação ontem também no Ristof, no bairro da Velha. Até fica preocupado, né? Porque continua chovendo, não sabe como vai ser depois, e aí com aquela preocupação até que vai entrar dentro de casa, já começa a levantar até pelo histórico que o Blumenau tem da enchente, né? Então tem que ter cuidado, tem que prestar atenção aí, ficar de olho na chuva, né? E pelo menos pelos próximos dias aí não deve chover mais tão forte. A gente chama, o solo já está encharcado, qualquer chuvinha que dá já causa prejuízo. Olha ali, na região da Emílio Talman, porque já choveu muito semana passada, não foi uma chuva tão intensa, mas olha só, qualquer chuva que vem, a estrada já está ruim, o solo já está encharcado, a terra já está sedenta, ou qualquer chuvinha que começa a dar a mais, provoca isso dali. Então olha só o estrago que acabou provocando ali, ao lado das margens aí desta rua, portanto também ali na região da Emílio Talman, que teve um grande prejuízo também na semana passada por conta da forte chuva aqui na nossa cidade. É isso aí. Lembrando mais uma vez, telefone da Defesa Civil, né? Sabine, qualquer emergência com eventuais trovoadas, um nove e nove. Tchau, tchau.